Uhul! Voltamos com o Smash Bros. agora. Vamos chamar o participante William pra narrar com a gente. William, você foi chamado pra narrar aqui. Vem aqui! Temos lá, galera, uma batalha impressionante. É muito difícil narrar o Smash Bros. porque é uma pancadaria generalizada, não dá pra entender nada. É o jogo mais escroto que temos nesse campeonato. E como vocês podem ver, as opções do campeonato deixaram os percentuais de vida ocultos. Então ninguém sabe quem está mais apto a sair da arena, hein? Uhul! É emocionante! Muito interessante! Casas Bahia, dedicação total a você. Vivo! A maior cobertura 4G. Eita, o Mogli tá que tá ali, hein? Samsung! Daniel tá procurando alguém pra dar um tapa? Talvez melhor que Apple. O Fefo é um bicho estranho. O Fefo é um robozinho. Temos o Fefo robozinho, que eu não sei o nome. Bob. Temos o Mega Man, que é o Cursino. Temos o Mogli. Usa o seu Super Smash! Soca o Cursino! Será que vai dar Mogli, hein? Chamou o amiguinho. Chamou o amiguinho, Mogli. Já tem ali um parceiro pra ajudá-lo. A Amanda tem que ficar quietinha. E a Daniel com o Dr. Mario. E a Amanda continua influenciando o jogo. Amanda, advertência para a Amanda. Cartão amarelo. Mais um é expulsão, hein? Daniel perde uma vida. Volta para a arena. Fefo dá seu poder e solta um grande raiozinho. Um grande raiozinho. Kamehameha! Pancadaria generalizada. Parabéns a todos. Parabéns a todos envolvidos. O que você está achando dessa partida, Renata? Eu não estou entendendo nada, Sr. William. Nada, nada. Para mim, está uma bagunça. Mobile Bird isso aqui, entendeu? Como você pode ver, temos o Cursino soltando o seu poder. O Cursino! E pega quem? Ninguém! Ninguém! Cursino lixo. Daniel está lá com o seu super power. E solta o super power. Cápsula! Caramba! Cápsula! Um monte de remédio. Vários resfrenols. Eita, agora o negócio fica preso. Mudou a fase. Agora temos ali a fase do Zelda Wind Waker. E temos ali uma Smash Ball voando na tela. Quem será que vai pegar? Será que alguém pega ou não? O William Cursino foi para o saco, hein? Complicada essa batalha. É uma confusão, Geraldo. Olha o Fefo. O Fefo está... E o Smash Ball passa direto e ninguém pega. E tem um amiguinho ali esperando para ser pegado. Não dá... É, galera, fica quieto. Vocês ficam atrapalhando aí. Muito bom. Olha o Fefo voltou. Fefo voltou para a tela. Daniel voltou também agora. Está chovendo no Wind Waker. Chove no Wind Waker agora nesse momento. A gente já não entendia nada agora, então. O barco está voando. Algo inusitado. O barco volta para o mar. Mas ok. O Fefo tenta... Tchau, Fefo. O Mogli destruindo generalizadamente ali, ó. E o Fefo... E o Fefo falta o seu poder para ninguém. Tira o Daniel da tela. E pega o Mogli. Vai, Fefo. Torcida no Fefo. E o Mega Man agora de cursino? Nada. 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 Péssimo. Esse cursino é péssimo. Péssimo. Coitado, hein? Que apostou nele, hein? Olha, mas é... Daniel salta resfenol. Uh! Nossa! Mas ok! Destruidor, hein? Nossa! Mogli faz dois kills de uma vez. Parabéns, 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 Mogli. Parabéns a todos os envolvidos. O que importa é a competição, só que não. E o que que é... O que que é esse balãozinho aí, hein? Ah, é só uma festinha que tava rolando. Um pedaço de bolo. Uma pancada ali interessante entre todos. E o Felipe massacra o Daniel. Temos uma pancada ali entre Mogli e cursino que não sai dali. Saiu, agora saiu. Eu não tô entendendo nada. Muda o cenário. Estamos agora não sei na onde. Ixi, o Fefo solta um poder que vai matar todo mundo. O Felipe mandou muito bem nessa, hein? Mandou bemzaço. Ganhou umas duas, três kills ali de uma vez. Cadê o resfrenol do Daniel? Lá vem o cursino novamente com seu poder e pega o Mogli. E acabou a partida. Acabou? Não! Isso foi um poder. Oito segundos. Sete. Resfrenol deles. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou o jogo. Quem será que levou essa? São duas, acho, né? E o Fefo ganha a partida. Uma salva de paz. Voltamos. E o William fez uma grande caca aqui do lado. Viu? Tá limpando. É isso aí. E vamos lá. Voltamos. Vixe, eu não tô entendendo nada. É muita bagunça isso aqui. Aveiro. Estamos numa arena, hein? Dessa vez é uma arena. E o Fefo agora é o... Como que é o nome? Esqueci. Como que é o nome do Felipe? É... O Yoshi. O Cursino é o... Como que é o nome? Não. Charizard. Nossa, a gente não manja nada aqui. Ô, William. Volta aqui. O Cursino tá paradão ali. Só esperando. Mogli saiu e volta. Ixi. Ih, o Felipe foi quase pros quinto, hein? Eita. O Daniel volta. Consegue. Ixi, o que aconteceu ali? Ninguém sabe, porque não dá pra entender. Ih, foi pro saco. Mogli foi pro saco. O que aconteceu aqui? Ixi, poderzão. 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 Alguém tá com um amiguinho aí? Ixi, um Kamehameha. Ah. O que é que é que tá bom? A gente não é boa. Entendeu? O William volta a comentar. Desculpa, galera. Derrubei uma cerveja aqui. Fiz uma caca aqui. Foi mal, galera. Mas o que importa é beber mesmo. Foda-se. Vamos lá, vamos lá, vamos lá todos. Mudaram os personagens. Temos Fefo com Yoshi, Cursino com Avisauro, Daniel com Ryu e Mogli com o Richard... Quem que é? O Richard Bellman ou não? É o... É alguém, é alguém, é alguém. Alguém bonitão. Quem que é? Alguém bonitão. Simon Bellman. Exatamente. Um bonitãozão. E tem... Apareceu um pássaro aqui, ó. Do nada. Ninguém... Agora virou... Não, pássaro. Virou um Charizard. Virou um Charizard de novo. É porque, na verdade, o Cursino, ele é o Pokémon Trainer. Ele pode se transformar em Charizard, né? Vissauro ou Squirtle. Depende da sua vontade. Cursino se joga para fora da arena. Mas volta. Muito bom, muito bom. Ó, o Daniel tá dando vários Hadouken, hein? Super Smash de Charizard e Pokémon Trainer. Super efetivos. Nossa, o Cursino tá indo bem nessa, hein? E o Daniel... Hadouken. Kamehameha. Uma partida muito interessante, bem acirrada. Tô entendendo nada. Isso é um jogo muito escroto, né? Como eu tava dizendo. Como você pode ofender o jogo desta maneira? Não dá pra entender nada. Os participantes se perdem. Com a bolinha? Vixi! Um monte de gente foi pro saco agora. Um monte de gente foi no saco. Tem que bater, uma hora ela quebra. Uma hora ela quebra. Isso aí. Ixi! Pegou o caixãozão. Abriu. Você tem que ficar esperto. Tem a bola falsa e a bola verdadeira. É a bola. É. A falsa é o desenho diferente, velho. É errado. Ah, é? Tem espador? Tem. Ixi, o Ash tá ali perdido, gente. O Ash não sabe o que fazer. A bola falsa tem o desenho errado. O Ash tá perdidão. Perdidão. Shoryuk! Opa! Passou direto. Mas o quê? O jogo deu aquela roubada. Deu o jogo, deu a roubada. Enquanto isso, o Pokémon Trainer fica lá atrás, só assistindo. É, o Ash quer pegar um Pokémon. Não é o Ash, não. É o Red, minha filha. Ah, é tudo a mesma coisa. Muito bom. Daniel! O Daniel se mata! Suicídio, gente. Suicídio, kamikaze. Cursinho, só Pokémon. O Pokémon é solto ou pra trás. Não importa o que faz. Bandeirantes, liga a dona em você. Gente, o que que tá acontecendo? Ninguém entende nada. Não dá pra entender o que acontece. Não dá pra entender. Como pode o jogo fazer sucesso que não dá pra entender nada? Não faz sentido, realmente. Funerária vai com Deus. À sua disposição. Vamos ver os comentários no Twitter. Olha, o Cursinho tem uma grande torcida, porque ontem ele tava doente, gente. As pessoas estão comovidas. Pra cima ele pula. Pra cima ele pula. E o Bonitão solta um poderzão. Pra cima. Aí tem alguns golpes de alguns personagens. O Mogli tá bem, né? Sem... Daniel volta. Cursinho agora é a tartaruguinha. E o Fevo tá bravo. Tá soltando vários palavrões. E acabou! Sunday Death! E o Fevo detona. Detona. Muito obrigada. Voltamos daqui a pouco. Oi, pessoal. Voltamos. Voltamos, Pikachu! Já ganhou o seu carasso. Voltamos, William. Voltamos, William. Voltamos, o jogo já começou. Segundo grupo agora, no primeiro mapa, o Will de Ganodorf. Triga de Zero Suit Samuels, na área de Sonic e a manga de Pikachu. Lembrando que aqui, se a gente for olhar o metagame, Pikachu seria aqui o que tá mais avançado, seria o melhor personagem. e o Sonic seria o pior entre eles, mas o Sonic pouco é o problema do Sonic. Ele é muito forte. Mas ele é um pouco difícil de jogar. E ninguém entende nada do que tá acontecendo. Segundo o cenário do Jedi Twilight Princess. Trica, você é muito linda. Trica, você é linda, tá? Fala um lá, galera. Você é linda. Olha esse loiro. Você é loiro, né? Ah, Trica, você é 06 anos. É, eu tô falando personagem. Mas você também é linda, tá? Gente, por que você tá linda? Por que você tá linda da parada aí? Porque você é uma roupa. Boa, Morgão! Boa, Morgão! Vai, segue o jogo aqui. Segue o jogo. Abriu um buraco. Tem buraco na ponte. A ponte é refeita agora. Tem gente que é o Super Smash. Tinha gente que é o Super Smash. Ou eu. Então, o meu me pegou. Do que eu. E aí é o Cameraman errada na ave. O que é o Cameraman? Caralho! Um dança de cenário. Vamos agora pra Wild Warrant. Mas segue a batalha igual. Ele fica só rodando esse vagabundo. Alguns detalhes no chão. Jogadores reclamando dos seus personagens. Mostra falta de preparo. Tem especial. Tem especial na arena, hein? Como é que faz? Como é que faz que eu vai fazer especial? Tem dois especiais na arena, hein? Qual que é, gente? Não pode dar dica. Ah, bom, amor. Pelo amor de Deus. Deixa a emoção só. Não pode, amor. Pelo amor de Deus. Não pode. Caramba. E ela até segue aí um problema dos competidores, hein? Amanda erra o especial dela. O Ina não faz especial tão importante assim. Tem Master Ball. Tem Master Ball na arena, hein? Tem Master Ball na arena, pessoal. Muitos itens, muitos itens, muitos itens, especiais. Tem de tudo aí nesse jogo. O que é que vai sair daí? Especial. Olha só. Especial na tela, direto na cara do espectador. O que é que você acha, Daniel? É, a tabuja, você nada está prometendo. Isso é a main interruption, porque eu estava aqui, entendeu? Falando com o filme do Monteiro e o machismo aqui. Espera aí que a gente está narrando aqui. Não é necessário. Eu vou protestar. Eu vou protestar. Super Sonic, como se fosse o Goku Super Saiyan na tela, mandando todo mundo para fora. E agora em câmera lenta? O que é que acontece, Daniel? Agora em câmera lenta. Todo mundo fica lento. E essa é a intenção do jogo. Muito bom, muito bom. Então, hein? Fez o nome de câmera lenta. Especial na tela. Especial pega! Pikachu na velocidade da luz. E manda o Gennel para decolar na velocidade da luz, como se fosse a equipe Rocket, naquele desenhinho, né? Terceiro especial da Amanda. Terceiro especial que não acerta ninguém. Chega a ser frustrante. Sim, era. Era da Amanda. Não, Pikachu está bom. Então, terceiro da Patrícia e terceiro da Patrícia que ela erra. Da Amanda são dois e ela errou um. E agora mandando alguém para fora da tela. Volta na arena. Passa o RoboGob. Buraco na arena. Cai. Patrícia voltando ali. Quase, quase que voltando direto para o buraco, né? Mas ela foi esperta, foi ágil. Conseguiu salvar. Amanda, salva pela mudança de cenário. Caramba, de arena do cacete, mano. Enquanto isso, a menina foi tão esperta e aparentemente morreu na mudança de cenário. O jogo tem dessas, né, filha? Tem, o jogo tem dessas e tem de muito mais. E quem fica ligado lá? E quem fica ligado lá? Quem sabe, todas as ações do Game Day é só no Raptor Game, hein, pessoal? Quer fazer um evento? Eu amo o meu tag, filho. E quem será? Mais um especial da batalha. Vamos ver se agora, agora, atirando nada de propósito. Errou! Como dizia o filósofo. Tem que mirar o... Errou. E agora? Tá pegando fogo, bicho? Quase manda todo mundo para fora. E tem, olha só. Tem o Chom Chom que é na arena, hein? Tem o Super Sonic também. Tem o Super Sonic em tudo. Tem tudo, tem tudo. Caralho. E o Game Day na outra alzinha para a galera aqui na tela. Caralho! Acabou! O primeiro mapa. Vamos ver o resultado dessa partida. Game Dorf em primeiro. Obrigado, obrigado. Em segundo. Agora é com Sonic em terceiro. O Amor é com o Pikachu. Espera aí, espera aí. Figura, figura. E em quarto, o Atrika com o A-Zero-Suite Samuels. Comece o segundo mapa. No segundo grupo. O Will. O Will na... Só vai só. O Will com o Infinity Trainer. Trica com o Mario. Nike com o Inkling, que muito tempo ficou aí no top. Tinha como o melhor personagem no Smash Bros. E a Patrícia com o Zelda. Eu com o Zelda. Ah, manda com o Zelda. Foi o que eu disse. Se quiser conferir o replay aí, fica à vontade. É sempre bom lembrar, pelo menos alfino, que o que usa o gorro verde não é o Zelda. É o Link. Exatamente. Não esqueça de clicar no link aqui na descrição. Você inverteu a tela. É, inverteu! Para acessar o nosso canal, o Pronto ou o Game? Ô, Pedro, você apertou alguma coisa? Não, é poderzinho. O palco chega agora e inverte tudo no cenário. Esqueira, 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 esqueira e volta. Isso foi normal, cara. Esse lance foi tão bom quando se pintava com o Luxe Pops. Olha só. Nayara pintando todo mundo de roxo. Todo mundo de roxo. E tá todo mundo de roxo. Menos o Mario que já vem roxo, sim. Porque é... E voltamos aos tempos de Super Mario Bros. Donkey Kong, hein? Dialga na arena, hein? Dialga na arena. Quem prefere a ser comentando levanta a mão? Tem o quê? Espera a ser. Meninos, tô com nada. Levanta a mão, tem quem tá vendo. Especial no vazio. Ah, a trica caiu com especial. Perdeu especial, Patrícia. Mas tem mais gente na arena que o especial aí, Daniel. Tem mais gente. Ele conseguiu usar aí. Vamos ver se pega. Pegou. Pega o Will, manda o Will pelos lares. Vai morrer, vai morrer. Você morreu. Hadouken no Mario. Muito bem utilizado esse especial. Vamos ver. Como é que eu saio daqui? E agora vamos pro mapa do Animal Crossing. Muita água nesse mapa. Gente com especial, hein? Gente com especial. Pegou os três? Pegou um. Pegou um. Pegou um. Um só é pouco, né? É muito pouco. Dois é bom. Dois é bom. Eu diria que três é demais. É. Três é demais. E outras séries, você assiste no Netflix. Lembrando, lembrando aos nossos espectadores, que como nós tiramos as porcentagens dos placares, é impossível saber quem está ganhando no meio da partida. Ainda mais de nós mesmo a luta. E não temos jogadores de vestídua focando. A Amanda tá ali nadando. Nadando. A Amanda foi fazer ali um... Quando você esbarco? É. Vamos ver quando ela volta. Depois se divertir. Mais um Hadoop. Ah, se a Amanda abraçou a Duquen. Pega fogo. E agora? Tá pegando fogo, bicho. E tem especial aí. Tem especial. Vem lá. É a Zumba. É a Zumba. É a Zumba. É por isso que eu não vou na academia. Ah, vai que te pega uma das na academia, né? Já pensou? Meu Deus. Se pega nos olhos. E vai lá. Triforce. Ai, cara. Que vale. Paralho. Escapou o William. Claramente o William não sabe como você vai perder esse especial. Não, foi lá vendo todas as vezes. Foi a terceira vez. Já pode pedir música no Fantástico. É verdade. Mas fantástico mesmo é essa cerveja Heineken maravilhosa que está patrocina do nosso link. Ai, meu amor. E lá se foi. Eu dei um chute de quem está ganhando aqui, Daniel. É. E eu vou te falar que é surpreendente. Surpreendente. Vai lá. Olha lá. Mais impressionário. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pegou os três? Mandou para a água. Ainda bem que pegaram fogo e pegaram água. É. Nossa. Ah, fogou. Na era ali, né? Depois, tentando passar o rodo nessa aguinha que tinha ali no meio. Mas mudou o cenário. Mudou o cenário. Agora não tem água. Eu acho que não vai ter problema. Não vai ter problema. Mas não tem água. Mas tem muita estrela. E as estrelas estão jogando aqui no Game Day. E tem especial na tela. Tem especial na tela, mas está se escondendo. Está se escondendo. Eu acho que é estratégia. É. E perder. Não acertou ninguém, realmente. Mas agora vem a Zumba de novo. E a Zumba, olha só, com muita habilidade. Ela escapa na primeira fase, mas acaba caindo na segunda fase. É especial. E acaba. É tempo. É tempo. Acabou. Ah, FK. E sui o Neymar. E o Hill acaba ganhando aí com a Personal Trainer, né? Será que foi o último ponto que... E vamos aí captar nossos resultados.